Salve, salve família! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus! Primeiramente, você que é novo, está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo! Se gostar do conteúdo, deixa o like, se inscreve e ativa as notificações para você sempre ser lembrado quando sair vídeo novo. No vídeo de hoje, família, vou estar montando a gaiolinha motel, isso mesmo, gaiolinha casadeira, não sei como é que vocês conhecem aí na cidade de vocês. Então, galera, para quem está me acompanhando aí sabe que já saiu um vídeo anterior, que aliás foi ontem, né? Foi o vídeo passado aí, que foi preparando as madeirinhas dessa gaiola motel, né? Gaiola casadeira. E como prometido, eu falei para vocês que não ia demorar sair a parte 2, que era da montagem da estrutura. Nesse vídeo aqui a gente já vai estar montando. Vou estar mostrando para vocês como as madeirinhas estão. Galera, aqui só foi dado uma mão de verniz, tá? Que é para dar o famoso efeito madeira. Elas estão aqui no quintal, ó. Estão secando. Só foi dado uma de mão de verniz, ó. Mas já estão bem sequinhas. Coloquei no sol, que é para quando a gente for lixar agora, não ficar pregando na lixa, tá? Então, está aqui, ó. Está todas elas envernizadas. Com o vernizinho transparente, ó. Como vocês podem ver, ainda está feinha, está bruta. A gente vai lixar agora novamente para só depois envernizar. E aí sim, vai ser o verniz que já vai dar a cor delas. Então, galera. Elas já estão aqui. Já foi dada a primeira mão de verniz. Para quem acompanhou o primeiro vídeo aí que foi da preparação, já viu, né? E agora, galera, a gente vai passar, ó, uma lixinha fina para acabamento. Sugiro a vocês que passem a 240. Eu, infelizmente, não tenho a 240 aqui. Achei que essa era a 240. Não tinha prestar atenção, mas essa é a 220. Dá certo a gente passar também, tá? Mas eu recomendo a vocês passarem a 240. Fica melhor. Então, galera, eu já lixei todas elas aqui, ó. Passei a lixinha 220 e tal. E olha como ficou, galera. Agora sim, ó, vocês não veem falha alguma. Aqueles fiapinhos, ó, não tem mais, tá vendo? Por isso, eu passo primeiro uma lixa grossa. Depois, passo o verniz transparente. Aí, em seguida, lixo de novo. Que é para dar esse efeito madeira e não deixar falha nos talos, tá vendo, ó? Olha que perfeito. Aí, agora sim, a gente pode passar outra cor de verniz, tá? Eu vou montar ela e vou envernizar ela montada. Por quê? Porque eu vou utilizar o transparente. Então, dá para envernizar com a gaiola já montada. Ela não vai ficar só nessas mãozinhas aqui. Porque a gente lixou, então tirou uma boa parte do verniz. Da superfície, né? Porque dentro da madeira, a madeira já absorveu uma boa parte. Por isso, é bom envernizar de transparente. Porque reforça muito os talos. E é o seguinte, galera. Se vocês forem envernizar de outra cor, como a marrom, por exemplo, o amarelo, enfim, outra cor. Sugiro a vocês que envernizem antes de montar a gaiola, beleza? Vocês envernizam igual a primeira mão que a gente deu de transparente. Aí, em seguida, logo após envernizar, aí sim, vocês vão montar a gaiola. E para quem está acompanhando da parte 1, sabe o porquê desse processo todo. De lixar, envernizar, lixar de novo, envernizar. Expliquei isso na parte 1, que está aqui na descrição. Então, galera, vamos começar a montagem, né? Para a montagem, a gente vai precisar de arame para coluna, né? Para fazer as colunas da gaiola. Esse arame que eu estou utilizando aqui, ele é um arame mais rígido. Ele é o 16, tá? Galvonizado, ó. Arame 16. Muito bom, galera. Recomendo 16 ou 18. Arame rígido. E aí, galera, vocês vão precisar de 6 pedaços, tá? Esses aqui medem mais ou menos 50 centímetros de tamanho. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Pois ele vai ter pezinho, o pezinho vai encaixar nessa parte aqui. Vocês vão pegar o arame, ó. Vai dobrar para um lado, fazer um L. Em seguida, vocês vão pegar aqui, ó. Nesse cantozinho aqui. E vai virar para trás, ó. Olha como é simples. Deixa eu fechar mais aqui. Pronto. Aqui é só imprensar, ó. E está feito, galera. Vocês vão precisar de 6, desse jeitinho aqui. Então, galera, para a gente começar aqui a montagem da gaiola casadeira, né? A gente vai precisar desses dois talos aqui. Vamos começar por eles. Esses são os talinhos quadrados, ó. De 49. Eles têm os furos na lateral. E aqui no começo, ó. No final e no meio. Na parte de cima. Ele tem os 3 furinhos. Então, a gente vai pegar os arames. E vai passar aqui, ó. Nesses furinhos de baixo para cima. Nos 3 de cada talo. Assim, galera. Quando vocês passarem, ó. Desse jeitinho aqui. Agora, vocês vão pegar, ó. Esses dois talos aqui. Que são aqueles da lateral de 18 furos, né? Detalhados e com as carvas. Aí, vocês vão colocar aqui na ponta, ó. A gente vai passar numa ponta e na outra. Para montar já a base aí da gaiolinha, né? Vai ficar assim, família. Quando vocês colocarem, ó. Os encaixezinhos, ó. Encaixando. Ainda está meio tortinho. Porque ele só vai ser a pruma mesmo. Quando a gente tiver montado ele por completo, tá? Agora aqui, galera. Desse lado. Deixa eu virar a posição dele aqui para vocês, ó. Porque ele é assim, ó. Ele é desse jeito aqui. Então, nessa parte de trás aqui. A gente vai colocar esse talo maior aqui, ó. Que é aquele detalhado. Com as carvasinhas. Que é para ficar na parte de trás, tá? Do rodapé. A gente vai colocar ele aqui, ó. Galera. Vai ficar assim, ó. Quando vocês colocarem essa pecinha aqui de trás. Tá vendo? Esse talo de trás. E é o seguinte, galera. Eu não falei no vídeo anterior. Porque eu não estava com planos de colocar dois pisos, tá? Estava planejando colocar um piso só. Só que aí, resolvi colocar dois. Um para cada lado. Para cada compartimento, né? Então, para isso, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão dar um furinho aqui, ó. Tá vendo, ó. Bem no meio. Nesse talo aqui. Vai pegar um pedacinho de fibra. Ou arame. Qualquer coisa, tá? Que sirva para fixar. E vai colar ali com uma colinha instantânea. Galera. Já colei ali, ó. Aí, em seguida, vocês vão fazer um talinho como esse, ó. Apenas um furo na ponta. E um furo aqui atrás, ó. Na cabeça dele, tá? Não está focando. Mas aqui tem um furo. Esse furo aqui. Ele vai entrar lá, ó. Nessa fibra. E esse daqui vai fixar nesse arame aqui. Esse talo, ele tem que ficar da altura desse daqui do canto, ó. Dos dois lados. Pronto, galera. Vai ficar assim, ó. Em seguida, a gente vai colocar o daqui da frente, ó. Com os espaços do coxo, ó. Ele vai ficar bem aqui em cima, ó. Agora, galera. Vocês vão precisar de duas taboquinhas pequenas, tá? Essas aqui, vocês vão medir por essa altura aqui, ó. Vocês vão ter que colocar ela aqui atrás. Que é pra ela ficar da altura desse talo aqui, ó. Porque esse aqui da frente, ele é mais alto. Então, a gente vai colocar uma de um lado, outra do outro. Que é pra quando a gente colocar os talinhos menores, ele ficar reto, ó. Porque aqui tá mais alto e lá mais baixo, entenderam? Agora, a gente vai colocar dois talinhos pequenos de 18 redondos. Desse aqui, ó. A gente vai colocar aqui em cima. Galera, agora vocês vão pegar outra taboquinha. Essa daqui, ó. Tem que dar essa altura aqui, ó. Vocês vão colocar ela em cima do talo. E ela tem que ficar dessa altura aí, ó. Então, a gente vai pegar ela e vai colocar aqui no meio, ó. Agora, a gente vai pegar um dos talos maiores, de 49, redondos. E vai estar colocando aqui em cima, ó. Nessa parte de detrás. Agora, galera. A gente vai colocar uma pequenininha, ó. Aqui na frente, tá? Que é pra dar essa altura aqui desse talinho. Tá vendo, ó? Então, a gente vai colocar um aqui na frente. E em seguida, vai colocar um talo desses maiores. Do mesmo jeito do lado de detrás. Esses redondos aqui, ó. De 49. E agora, família. Vocês vão precisar de seis tabocas do mesmo tamanho, tá? Pra gente já dar início aí no primeiro andar. Essas minhas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô deixando com sete e meio. Mas vocês podem deixar com oito, com nove. Aí, depende de vocês, tá? Então, a gente vai pegar essas seis tabocas e vai colocar nos seis arames, tá? E agora, galera. Após colocar as seis tabocas, a gente vai colocar dois talos de 49. Esses redondos aqui, ó. Pra gente formar o primeiro andar aí, né? Vamos colocar um aqui na frente e outro lá atrás. Pronto, galera. Já coloquei aqui na frente e ali atrás. Agora, a gente vai colocar dois talinhos de 18. Desses redondos. Um numa ponta e outro na outra. Pra gente finalizar o primeiro andar. Primeiro andar feito. Agora, a gente vai pegar quatro tabocas, tá? Do tamanho dessas de baixo aqui, ó. E vamos estar colocando nos quatro cantos, tá? Nos quatro cantinhos aqui. Aqui no meio, a gente coloca já. E agora, vocês vão pegar mais duas tabocas pra gente colocar no meio. Essas aqui, ó. Vocês vão colocar ela nesse talo aqui, ó. Da frente, tá vendo? E ela tem que dar a altura da outra aqui, ó. Tem que ficar da mesma altura dessa daqui. Aí, a gente vai colocar no meio. Nos dois lados. E agora, em seguida, vamos colocar mais dois talinhos de 49. Redondos, né? Pra fazer já o segundo andar. A gente coloca mais dois de 18, tá? Os menores. Pra gente finalizar o segundo andar. A gente vai colocar aqui em cima, ó. De um lado e do outro. Agora, galera. Vamos repetir novamente a mesma coisa. Vamos colocar quatro tabocas nos quatro cantos. A gente vai colocar agora esses dois talinhos aqui, ó. Detalhados, sem carva. Que são da parte de cima. Vamos colocar aqui em cima das tabocas. Nos dois lados. Após a gente colocar esses talos aqui com detalhes. Vocês vão pegar, ó. Vai colocar a taboca aqui no meio. A taboca tem que desse talinho aqui de baixo. Dar a mesma altura que esse talo aqui, ó. Vocês já sabem aí. Então, vocês meçam daqui até aqui em cima. E aí, é só colocar no meio. E em seguida, a gente vai estar colocando os dois talos maiores. De 49 detalhados também. Pra gente finalizar a gaiolinha casadeira, hein, galera? É isso aí. Ó como tá ficando a gaiolinha motel, hein? A casadeirazinha. Ela ainda fica meio torta assim, galera. Ó, desigual. Porque não tem a fibra. A fibra é quem vai deixar os talinhos nos seus devidos lugares. E olha só como tá ficando, família. Olha que braba. Eu ainda vou invernizar, tá, galera? Vou encerrar o vídeo aqui. E vou tá invernizando. Ela montada mesmo. Como eu vou utilizar o verniz transparente, eu vou apenas subir tudo isso aqui um pouco pra poder ter espaço pra me estar invernizando. E se você tá gostando desse conteúdo, tem muito interesse em aprender a fabricar gaiolas artesanais de ótima qualidade, quer ficar por dentro aí de dicas avançadas, primeiro link da descrição tem meu curso de gaiolas artesanais. São mais de 5 horas de conteúdo e nele eu ensino tudo o que eu sei e aprendi ao longo dos anos. Vale muito a pena pra você que quer aprender a fabricar gaiolas de ótima qualidade e fazer disso até uma fonte de renda. Então, não perca tempo. Primeiro link da descrição. Tá aí, galera. Agora eu vou trazer a terceira parte, mas eu já quero finalizar ele na terceira, tá? Pode demorar um pouco porque tá cheio de detalhezinhos aqui que eu vou estar fazendo e isso dá muito trabalho. Os detalhes é mais trabalhoso do que fazer as próprias madeiras. Em questão do coxo, galera, a gente vai pegar mais dois talinhos iguais. Esse daqui, ó, vai fixar lá e vai furar por baixo, botar um pedacinho de fibra e pronto. De um lado e de outro. A gente vai colocar o talinho pra formar o coxo aí. É isso aí, família. Espero que vocês tenham curtido. Deu um baita trabalho pra trazer esse vídeo hoje. Um corre-corre grande, galera. Tive que gravar lá dentro. Já tá quase escurecendo aqui. Então, galera, fortalece com o like aí, pois isso ajuda muito o meu trabalho. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. Forte abraço. E é nóis, galera. Até os próximos vídeos.